Esse é a metota, bota E o fogo velho campeiro Me arquendo ao pico da bota E pra cantar desse povo de porquimia De região Vamos lá No fundo Eu quero abrir mais forte Vemos ela No fundo Puxa Assim é bonita, senhora Epa Tota bem madeira, tota bem madeira Assim, assim Assim Pofo criado na campanha E a gancho, orelha, a brincadeira Por isso é que eu quero assim A relembra do passado Eu me criava errado Colhido pelos galopão Perto de um fogo de chão Os cabelo é com o maçado Assim E quando o rompece ela dava Aqui tá salida, já tá agindo o que eu via Onde eu já ganhei o velho chalestei Onde eu tô com o maçado Agora aqui eu tô nem poderado E isso que eu tô me cansando E a luta E a luta Que é aquele Que eu sou um todo Pado ao can Dj Me apareces Mandinas Talk Y Se taca que chavada Vamos lá para ir à frente E aí E aí E aí E aí E aí